Um grande enterro de dinheiro aqui, olha aqui, aqui o nosso cameraman, aqui nós encontramos uma moeda de prata, olha aqui a moedinha de prata, moedinha de prata, aonde foi encontrado, opa, o enterro de dinheiro, interessante, meu caralho, aqui, aqui, aqui nesse local, aqui tem todo ele, meu cameraman, aqui todo de pedra, ok? Pode olhar ali, cameraman, peça aqui, todo de...